Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a pedido de vocês eu venho aqui trazer a minha finalização atualizada e o que eu estou utilizando no meu cabelo, principalmente nesse momento em que eu estou vivendo numa adaptação do meu cabelo devido ao clima e à água. Eu me mudei recentemente, na verdade, eu me mudei em setembro, finalzinho de setembro e aí o meu cabelo de cara já demonstrou que ia ficar ressecado. Isso porque antes eu morava na cidade de Rio Grande, onde o clima era bem úmido, bem úmido mesmo e lá foi onde eu passei pela minha transição capilar, lá em 2015, então assim, todos os cuidados que eu fazia com o meu cabelo foram para um local que tinha uma grande umidade, fazia bastante frio. Aprendi a cuidar do meu cabelo nesse clima, num clima úmido e num clima frio. E eu me mudei, então, há pouco tempo para uma cidade que é seca, gente, é seco. Até o nariz você sente ali que precisa de uma umidade, sabe? Eu tenho sofrido um pouco com a respiração porque é bem seco. E além disso, a água. Eu senti que tem uma diferença na água. Até quem mora aqui, quem mora em Porto Alegre, eu falei nas redes sociais e comentou que realmente a água ali tem um pouquinho de diferencial. Então, o meu cabelo acabou sofrendo bastante. Então, a pele nem tanto, mas o cabelo, assim, gente, ficou o deserto do Saara. Quem acompanha aqui o canal vai lembrar que a minha última finalização que eu trouxe, que foi mais ou menos no meio do ano passado, no meio do ano de 2021, era uma finalização mais com cabelo seco. Eu sempre gostei de finalizar o meu cabelo assim, sempre bati nessa tecla de finalizar o cabelo mais seco. Porque, mais uma vez eu digo, aonde eu morava era úmido. E naquela finalização, eu utilizava esse óleo aqui da Vela, e eu utilizava esse creme de pentear de babosa, mais o Modeling Curls, Seiva Modeladora da Soul Power, essa duplinha aqui da Soul Power. E dava super certo. Esse creme aqui da Soul Power, de babosa, ele não funciona com o meu cabelo com mais água. O meu cabelo, quando tem muita água e eu aplico esse creme, o cabelo não define muito bem, eu não tenho day after, o cabelo fica cheio de frizz, o cabelo não tem peso, então não dá certo. Os produtos que eu estou utilizando ultimamente são os três. O primeiro deles é o gel creme da Soul Power. Eu já colhei desse produto aqui no canal várias vezes. Ele me entrega uma super definição, o cabelo fica muito bem selado. Se você é cacheada tipo 3C como eu, ou crespa, experimente esse produto, você vai se surpreender. Ele tá escrito aqui que é para onduladas, mas olha, vou te contar. Tem vídeo aqui como eu já comentei, né, e também vai estar linkado pra vocês. O outro produto que continua dando muito certo no meu cabelo, e eu uso desde que foi lançado, eu acho que isso é desde 2018, por aí, é este creme aqui da Soul Power também. Curl Styling Cream. Eu sei que muita gente não gosta dele, diz que ele é muito pesado, mas vai muito da quantidade e o cabelo precisa estar bem molhado. Então é por isso que ele continua dando certo no meu cabelo, tá? Então eu aplico bem pouquinho dele e super funciona. E o outro creme de pentear que eu falei que eu recebi há pouco tempo é o Encrespando a Juba, da Weed Gear. Esses três produtos, eles são pesados. Eles têm muito óleo na composição. Você aplica no cabelo e você já sente de imediato a diferença. O cabelo ganha um corpo, ganha brilho. E o principal, o cabelo fica selado, como se fosse uma caminha, uma capinha, sabe, nele. E isso é o que tá ajudando o meu cabelo. Esses três produtos aqui, apenas esses dois, eu misturo com a seiva modeladora da Soul Power. Que daí, o produto desliza com muito mais facilidade. Esse daqui é o meu cabelo apenas lavadinho. Então o meu cabelo, ele é assim. A minha curvatura é 3C. Eu sempre gosto de dizer essas informações, porque nesses vídeos de finalização, acaba surgindo muita gente nova. Então comenta aqui embaixo pra mim se você chegou nesse vídeo, por causa, né, tava em busca aí de uma finalização. Se você caiu aqui de paraquedas, comenta aqui embaixo pra mim. E é claro, aproveita pra se inscrever e me segue lá nas redes sociais também, tá? Facebook, Instagram, tudo, Fat Neves, aquela coisa, tá? Seja muito bem vindo. Mas eu sempre gosto de mostrar e também, gente, eu gosto de esclarecer a motivação dos produtos, por que que dá certo, por que que não está dando certo no meu cabelo. Porque, mais uma vez, muita gente nova por aqui. E também, não é só finalizar o cabelo, né? Aplicar o creme e deu certo. Se fosse assim, né, todas as finalizações, dependente do que a gente utilizasse, ia dar certo. E não é bem assim a história. Então, é por isso que eu estou explicando o que que tá dando certo e o que que não está dando certo, pra que você aí possa analisar o seu cabelo e ver se vai funcionar com você tão bem. Eu utilizava esse óleo da vela, né, como eu disse pra vocês, na outra finalização, mais para o seco. E o meu cabelo tá pedindo óleo. Mas, na finalização atualizada, eu não tô utilizando o óleo da vela, por que esses três cremes de pentear, eles me entregam muito óleo. Eles me entregam tudo o que eu preciso. Então, deixa o óleo da vela de lado. E, é claro que, eu preciso de um borrifador de água, por que em todas as mechas, eu vou borrifar bastante água. Sim! Como eu disse, aqui é seco. Então, o meu cabelo está secando muito rápido. O creme de pentear que eu vou utilizar com vocês vai ser o da Weed Care, porque os outros dois eu já mostrei algumas vezes aqui no canal. Então, eu vou começar dando uma pampada até o final. Essa quantidade aqui, ó. E eu vou espalhar isso por todo o meu cabelo. Comparando com a última finalização que eu trouxe pra vocês, que era uma finalização mais seca, eu quase não dividi o meu cabelo. Eram mechas bem grandes, bem largas. Eu finalizava, por exemplo, essa mecha aqui. Claro que o meu cabelo estava menor, né? Isso foi no meio do ano passado. Mas eu finalizava essa divisão aqui sozinha. Tipo, uma vez só, sem dividir mechas e mechinhas. Aqui não. Aqui eu vou dividir mechas bem menores. Naquela finalização, eu utilizava essa escova aqui, que é a escova Tanger Teaser. Ela é uma ótima escova pra desembarassar o cabelo. Mas, eu não estou gostando dela pra finalizar o meu cabelo. Não que tenha alguma coisa a ver com ele estar mais seco, com ele precisar de mais óleos, não. É que o meu cabelo cresceu, né? Como vocês podem ver. Tá crescendo, né? E esses dentinhos aqui, eu acho que são muito pequenos, tá? E aí, então, eu voltei, eu resgatei essa minha escova aqui. Essa daqui é a Demon. A minha, se eu não me engano, é a 4D. E eu comprei no Mercado Livre. Não sei dizer pra vocês aonde vocês encontrariam. E essa daqui é a original. Então, apliquei a água, apliquei um pouco do creme. Feito isso, eu vou vir com o Modeling Curls. E aí, eu termino aqui, ó, com os dedos, com a própria mão. Eu não uso a escova, necessariamente, para fitar o meu cabelo. Não. Eu gosto do cabelo bem soltinho. Então, ó, eu vou fazendo assim, pra deixar ele solto. Eu não fico estimulando a definição do meu cabelo, porque ele define demais já. e aí, eu vou fazer assim, e aí, eu vou fazer assim, e aí, eu vou fazer assim. E aí, eu vou fazer assim, 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 Na frente eu divido meu cabelo em três partes E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu faço nas partes do lado Eu começo então borrifando bastante água no cabelo E depois eu divido da seguinte forma Essa primeira mecha eu divido e finalizo ela pra baixo Nesse sentido As próximas, que daí eu deveria de vir finalizando assim, na sequência Eu não vou fazer isso Eu vou finalizar, eu vou repartir aqui E aí eu vou jogar pra trás Essa daqui é a mesma coisa Eu vou dividir ela em duas Aqui, ó E aí eu finalizo aqui e jogo pra trás Ó, eu faço um movimento reto Apenas jogo o cabelo E aí ainda por cima eu venho e passo os dedos Pra deixar mais soltinho Os dois lados finalizados Agora só falta o topo do cabelo E o topo eu divido em duas partes E aí metade dela, que é bem aqui no topo Eu jogo pra trás E a outra metade, que fica aqui pra frente Eu jogo pro lado E depois de aplicar a água, o creme, desembarassar e aplicar a ceiva Aí sim é que eu vou dividir mechas um pouco menores Ó, mechas assim E aí eu venho com a escova Sem fazer curva E jogo pra trás E do mesmo jeito Passo a mão pra deixar mais soltinho E aí E aí O cabelo 100% finalizado. Agora eu vou deixar secar naturalmente. Então eu não vou utilizar secador de cabelo. E aí depois que tiver 100% seco, eu mostro pra vocês. E esse daqui é o resultado final do meu cabelo. E assim, eu acho que esse vídeo, ele foi mais dicas do que finalização em si. Então se apeguem às dicas, não se apeguem aos produtos. Porque cada pessoa vai ter um produto diferente, vai ter uma escova diferente, vai ter um creme de pentear diferente. É mais focado nas dicas. E lembrando, é pra um cabelo que tá mais ressecado. Mas a finalização, ela não faz milagre. Esse cabelo, ele precisa estar bem nutrido, bem hidratado. Pra que daí sim, a finalização seja a cereja do bolo. E aí o cabelo consiga durar bastante day after. E fique com aquela aparência tão desejada. Agora se você gostou dessas dicas, não esquece do like. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você conhece. Que tá sofrendo um pouquinho, assim como eu estava, com ressecamento capilar. E é claro, me acompanha lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, TudoPathNeves. E comenta pra mim aqui embaixo, como tem sido a sua finalização. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho